O período da Piracema aconteceu entre os dias 1º de novembro até 29 de fevereiro deste ano. No período, é proibido a pesca em nossa região das espécies nativas da bacia do rio Mucuri. Com isso, a Polícia Militar Ambiental realizou uma grande operação de fiscalização. Tivemos um trabalho satisfatório. Nós tivemos diversos empenhos, foram diversas fiscalizações se efetuadas, tanto no período diurno, também como no período noturno, fiscalizações de patrulhamentos nas margens dos rios, dos lagos, dos lagos marginais, nas represas. Também tivemos patrulhamentos aquáticos, patrulhamento com utilização de barco. Tivemos apoio da equipe do IEF, que nos apoiaram em operações conjuntas. E nas operações também realizadas nas rodovias, nós tivemos o apoio da Polícia Rodoviária Estadual, que nos apoiaram nas fiscalizações, no que tange a questão do transporte de pretrechos de pesca ou produtos da pesca. Então, nós tivemos um trabalho satisfatório. Foi um período com diversas fiscalizações. A ação ostensiva da Polícia Ambiental, de uma certa forma, inibiu as infrações. E, graças a Deus, nós tivemos até uma certa baixa com relação a autuações. Com a fiscalização intensificada, os resultados foram positivos. Neste período, nós tivemos aproximadamente 10 autuações. foram muitos patrulhamentos, como eu te disse, foram aproximadamente 6 mil quilômetros de patrulhamentos, percorrendo as malhas viárias, nas vicinais, que nos dá acesso aos locais específicos de pesca. Nós temos aqui três locais com grande incidência de pesca. Aqui nós tivemos, nós temos aqui a Companhia Energética Santa Clara e o lago, que perfaz a acumulação de aproximadamente 18 quilômetros de um lençol, de uma área de pesca, de lago, onde nós temos que fazer não só os patrulhamentos nas margens desembarcadas, com utilização de viatura, como também patrulhamento com barco. Nós temos uma outra área com grande incidência também, que é no Rio Pampan, em especial na barragem do Rio Pampan, um local com grande incidência também de pesca. Efetuamos diversos patrulhamentos, tanto diurnos quanto noturnos. E também nós temos um terceiro local de grande incidência de pesca, ainda no Rio Mucuri, que é a PCH Mucuri, na região de Presidente Pena, na região de Carlos Chagas, lá na barragem, onde também fizemos diversos patrulhamentos. E a nossa presença ostensiva nesses locais nos deu a alegria de ver os valores, os números sendo diminuídos. Nós tivemos aproximadamente 10 autos de infrações, onde totalizou um montante de aproximadamente 6 mil reais de multa. Tivemos apreensões de tarrafas, aproximadamente 17 tarrafas, 17 redes, onde somou aí 250 metros linear de rede apreendida. Tivemos apenas o dissabor de, neste período, efetuar três prisões. Três prisões onde as pessoas estavam executando o ato de pesca em local proibido. Segundo o sargento, mesmo passado a Piracema, a pesca possui algumas regras que devem ser seguidas pelos pescadores. Porém, agora, vencido o período da Piracema, ainda existem algumas restrições, como, por exemplo, a utilização de petrechos de equipamentos proibidos para a categoria, tais como a tarrafa, a rede. Esse material, só quem pode utilizar e fazer uso dele para a sua prática diária é os pescadores profissionais, que eles têm cadastrado ali as suas redes, as suas tarrafas, com a identificação delas através de plaquetas que o Instituto Estadual de Florestas distribui no ato que faz o registro. E um pescador amador, não é dado a ele o direito de utilizar esse tipo de equipamento. O pescador amador, aquilo que faz da pesca ao lazer, ele pode usar o molinete, a vara, a carretilha, por assim dizer, a pesca de barranco. Ou até ele pode fazer a pesca embarcada, desde que também ele esteja autorizado, autorizado com a sua carteira de pescador amador, para o assim fazer. E, fim dado agora o período da piracema, nós deixamos uma orientação a todas as pessoas que fazem o uso da pesca, ou como necessidade, como uma profissão, como também e principalmente aquele que faz o uso da pesca para lazer, para que obedeça a essas restrições de qual equipamento que ele pode usar, adquirir a autorização, que é a carteira de pescador amador, obedecer os locais específicos para a pesca, evitar esses locais que foram citados, que é próximo aos barramentos, próximo às hidrelétricas, que ainda assim será situação de crime, e nós estaremos fiscalizando. E aí